Que eu cheguei mais tarde Oh, 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 e eu da arte Da lembrança de te ver ali tão contrariada Meu bem, meu bem, será que você não vê? Não ouvi nada, não ouvi nada Só o passado, rolando a minha porta Feito a papelada Você vive me dizendo Que o pecado mora ao lado Oh, 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 por favor não entra nessa boca Onde ainda explico direito Eu sei, eu sei Que o nosso caso tá meio mal contado Tá mal contado Mas você pode ter certeza Nosso amor é quase sempre perfeito O que eu só faço com você Só faço com você Só quero com você Só quero com você Só gosto com você Adivinha o quê? O que eu só faço com você Só faço com você Só faço com você Só quero com você Só quero com você Só gosto com você O que eu só faço com você O que eu 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 faço com você Por favor, por favor, por favor não entra nessa boca Onde ainda explico direito Eu sei, eu sei o que eu faço com você Eu sei, eu sei Eu sei, eu sei, eu sei, eu sei O que eu faço com você Só quero com você Só quero com você Só quero com você Só gosto com você A de mim é o que? Obrigado.